O que é preciso fazer para São Paulo vir a ser uma cidade inteligente? Muita coisa, né? São Paulo, nós estamos no caminho de uma cidade inteligente, nós precisamos de conectividade, infraestrutura, precisamos integrar a base de dados, precisamos migrar para a nuvem, precisamos fazer muita coisa na cidade de São Paulo. Algumas delas nós já estamos fazendo, principalmente o que for possível, desburocratizar, levar serviços presenciais para meios eletrônicos e fazer com que, de fato, as pessoas possam se conectar muito mais rapidamente com a Prefeitura de São Paulo. Isso está sendo feito com o Empreenda Fácil, com o Descomplica e vários outros projetos da Prefeitura de São Paulo. Por que o PEG das antenas na cidade de São Paulo, que está na antepenúltima posição no ranking das cidades amigas da internet, não consegue ser aprovado? Bom, lembrando que nós entramos e assumimos essa gestão há um ano e sete meses. Rapidamente sentamos com o sindicato, sentamos com o setor e preparamos a várias mãos um PL, que eu acho que é muito inovador, como foi falado aqui no evento. Esse PL ficou pronto no final do ano passado e rapidamente foi para a Câmara Municipal. A Câmara tem todos os ritos dela e isso leva um tempo até a Câmara aprovar esse PL, que sabe, todo mundo, o presidente da Câmara, vários vereadores já perceberam a importância disso para a cidade de São Paulo. E nós do Executivo, lógico, que são poderes diferentes, a decisão é da Câmara e no caso da Prefeitura, nós estamos fazendo todas as gestões para que isso aconteça. Mas não é prejudicial que uma cidade como São Paulo, por exemplo, tenha permitido apenas um licenciamento de antena num período de cinco anos? Não é a cidade que não permitiu o licenciamento, a legislação não permite isso. Então, a Prefeitura, o Executivo, depende da aprovação do PL para que a gente possa fazer com que isso aconteça. Se não tiver aprovação, nós ficamos num círculo vicioso. Não é determinação da Prefeitura aprovar. É que com a legislação atual é muito difícil, é muito burocrático para que as coisas aconteçam. Nós do Executivo, estamos há pouco tempo no Executivo, assumimos, como eu falei, há um ano e sete meses, rapidamente fizemos um PL em conjunto. O projeto de lei está na Câmara para ser aprovado.